Música Veja nesta edição, projeto Pai Presente motiva reconhecimento de paternidade no Pará. O FPA realiza debate sobre questões indígenas. Começa trabalho de recuperação dos bairros atingidos pela cheia do Rio Acre. Núcleo de pesquisa apresenta estudos sobre AIDS. Programa de formação de políticas públicas capacita leigos em Giparaná. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. E atividades estimulam o desenvolvimento de portadores de síndrome de Down. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 29 de março, já está no ar. Música Baseado no censo escolar de 2009, cerca de 5 milhões de alunos não têm informações sobre o nome do pai. O índice assustou o Conselho Nacional de Justiça, que motivou as corregedorias estaduais a incentivarem o reconhecimento da paternidade. No Pará, desde o ano passado, foram realizados 840 pedidos de reconhecimento. Quem tem um pai sabe a importância dele, mas quem não tem, sente falta. Walter passou por essa situação, só reconheceu os filhos agora. Durante quase 20 anos, foi ausente. Faltava um pedaço dentro de mim. Eu sentia em falta com eles, porque eu sabia que era o direito deles, deles exigirem até de mim. Porque, na verdade, eles nunca exigiram de mim. Sempre eles viram que quando eu reencontrei eles, foi uma alegria que eu não sei nem explicar. Mas eu estava em falta com eles e eu queria fazer, cumprir esse meu papel. Não só de tirar o documento deles, mas até de dar uma criação melhor para eles. E hoje eu faço, às vezes a gente sacrifica um pouco para dar o melhor para eles. Através do projeto Pai Presente, ele pôde entregar o que os filhos tanto queriam, o nome do pai na certidão de nascimento. O Censo de 2009 identificou que quase 5 milhões de estudantes em todo o Brasil não têm informações sobre o nome do pai. No Pará, basta o adulto ou a mãe vir até a Casa da Justiça para solicitar o reconhecimento. Desde que o serviço foi implantado aqui na Casa da Justiça e da Cidadania, já foram realizadas cerca de 840 atendimentos. E eles não competem somente a Belém, mas a toda a região metropolitana. Cerca de 300 pais vieram voluntariamente até aqui à casa para fazer o reconhecimento de paternidade. O processo é simples e ajuda a mudar a vida de uma criança. O reconhecimento paterno é muito importante para a pessoa saber da sua história biológica. Ele é importante para a pessoa segurar os seus direitos sucessórios. E é importante porque muitas crianças hoje em dia, elas vêm pedir para ter o nome do pai na certidão de nascimento. Elas sentem falta daquilo. E que eles acham que a partir do reconhecimento, a relação com o pai vai mudar. Esse pai, ele precisa entender que ele precisa fazer parte da vida daquela criança, daquela pessoa, como pai. Não só reconhecer na certidão, mas fazer parte e conviver com a pessoa que está sendo reconhecida. Agora, Walter sabe bem o que é ter essa relação. Eles sabem que eles podem contar comigo, não só com documento, sem documento ou com documento, que eu vou estar sempre presente deles. A Câmara dos Deputados instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Trabalho Escravo. Ela vai investigar empresas e empregadores que mantêm trabalhadores em regime análogo à escravidão. A nova CPI tem como base a lista elaborada pelo Ministério do Trabalho, que inclui 294 empregadores entre pessoas físicas e jurídicas, acusados de explorar mão de obra e sem efetivar direitos trabalhistas ou humanitários. O estado do Pará é o campeão de casos de trabalho escravo no país. A auditoria que investigou a incidência de febre afitosa no Brasil divulgou seus resultados e o Pará foi o melhor estado avaliado com 75% do seu rebanho livre de febre afitosa. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove a auditoria da febre afitosa para avaliar a saúde dos rebanhos dos estados brasileiros. A avaliação é feita para constatar que os produtos alimentícios não estejam contaminados para não atingir os consumidores. Controle de trânsito, epidemiologia e controle de vendas são um dos itens avaliados. Essa avaliação melhora a exportação de carnes e abre mercado para novos frigoríficos. Até o final do ano, o Pará pode ser considerado área livre de febre afitosa. O rebanho teve boa nota em 27 dos 28 itens avaliados. Se permanecer neste ritmo, o Pará pode ser reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal. A Marinha do Brasil realizará de amanhã até o dia 1º de abril a primeira ação de prevenção e erradicação dos acidentes com escalpelamento de 2012 no Amapá. A ação ocorrerá no distrito da Bailique, na Vila Progresso, em Macapá. Os proprietários, pilotos e usuários das embarcações da região contarão com diversos serviços. A parceria com a Marinha para prevenir acidentes com escalpelamentos no Estado começou há quatro anos. Como resultado das ações no ano passado, não foi registrado nenhum acidente. Este ano, houve a assinatura de um termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública da União para realizar em maio o mutirão de avaliação médica das vítimas de escalpelamento e cirurgias reparadoras custeadas pelo poder público. A população indígena tem novas oportunidades na área da educação. Centenas deles já ingressaram na universidade. Na UFPA, uma reunião de dois dias de debate às questões indígenas. Muita atenção por parte dos convidados sobre o debate voltado aos conhecimentos indígenas e as novas oportunidades na área de educação. Segundo dados do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos da UFPA, de 1982 a 2012, ingressaram 321 indígenas na UFPA, sendo que 113 deles entraram para o sistema de cotas. Puro Prama Gavião é uma das universitárias indígenas que conseguiu entrar no curso de enfermagem. Passou por dificuldades vir de Marabá para a capital, mas conseguiu realizar o sonho. Para mim foi uma grande conquista, porque eu já estava parada há 10 anos sem estudar, então não fiz cocínio, passei em segundo lugar por cotas. Então para mim foi uma grande conquista chegar até aqui, onde eu cheguei. Este outro indígena também faz parte da UFPA no Campos de Marabá no curso de Ciências Sociais. A entrada na Universidade Federal significa toda uma história, é um fator histórico que a gente tem por trás da gente, é um fator histórico que a gente também sabe fazer ciência, sabe construir também, trazer também toda uma ideia de fazer pensar índio. Uma tradição indígena, uma comunidade também sabe, no mundo acadêmico, trazer toda uma história e tentar compartilhar com o não índio a sua cultura. Este ano a Universidade Federal do Pará atinge o número de 300 universitários indígenas e pela primeira vez realiza uma programação especial para os estudantes. Debates, palestras, oficinas de pintura corporal e venda de artesanato. É neste cenário que a UFPA dá boas-vindas aos novos calouros. Para a classe docente da Universidade Federal, um momento para se discutir os direitos indígenas. É uma luta, essa retomada do direito e eles estão reivindicando esse direito para poder também ter o espaço deles na sociedade, porque até o momento ainda se fala com preconceito. O Ibama prendeu duas colheitadeiras e mais de mil toneladas de sojas produzidas em uma área de 528 hectares, ilegalmente desmatada e embargada desde 2009 em Nova Ubiratã, no norte do Mato Grosso. Os agentes da Operação Verdes Veredas chegaram à plantação irregular e flagraram as máquinas em atividade. Cerca de metade da soja foi apreendida ainda no campo e a parte já colhida foi localizada numa empresa de armazenagem de grãos em Feliz Natal, a 10 quilômetros do local do cultivo. A área embargada fica na Fazenda São Lourenço e já acumula 3 embargos e mais de 2 milhões de reais em multas do Ibama. Toda a soja prendida e o maquinário serão doados a programas sociais ao final do processo administrativo no Ibama. A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com outros órgãos, trabalha na recuperação da infraestrutura dos bairros atingidos pela cheia do Rio Acre. Depois da vazante do Rio Acre e contabilizar os prejuízos com a enchente, as autoridades da capital trabalham agora na recuperação de 32 bairros atingidos pela cheia. A Prefeitura de Rio Branco realizou limpeza das ruas e a retirada de lixo e entulho. Agora, o diretor do DERACRE, Marcos Alexandre, garante que as ruas mais críticas vão passar por recuperação. Esses bairros, principalmente os que foram mais afetados, como Taquaria, 6 de agosto, aqui o bairro da base, o trabalho é de voltar o trânsito à sua normalidade. Nós estamos agora recuperando ruas, fazendo tapa-buraco, limpando a sarjeta, criando sistemas de drenagem, como bocas de lobo, como galerias, para que a gente possa, no mais rápido possível, recuperar as condições de trânsito das nossas ruas. Estamos quase terminando o trabalho e a gente espera aí na próxima semana já o trabalho que foi iniciado no final de fevereiro já está concluído. Paralelo a isso, o governo do Estado vem executando o programa Ruas do Povo. O objetivo é apavimentar ruas com asfalto e tijolo em 35 bairros da capital em 2012. Um investimento de mais de 100 milhões de reais. A expectativa é que no final de abril a gente já tenha condições de retomar as obras. Nós estamos aí com licitações e contratos para mais de 1.200 ruas em 35 bairros. Parte desses bairros já estão contratados, outros estão em fase de contratação. Mas nós vamos trabalhar cada minuto desse verão no programa Ruas do Povo para avançar até o final do ano. O Consórcio Energia Sustentável do Brasil deverá reavaliar a data de início das operações da hidrelétrica de Giral em Rondônia, prevista para o segundo semestre deste ano, caso a greve dos trabalhadores no canteiro, que já chega a 21 dias, se estenda por mais tempo. O compromisso assumido com o governo federal pelo consórcio é iniciar as operações da usina em 31 de janeiro de 2013. Na hidrelétrica de Giral, cerca de 1.500 trabalhadores aceitaram retornar ao trabalho, mas outros 15 mil funcionários da construtora Camargo Corrêa realizaram a assembleia ontem sem deliberar sobre o fim do movimento. Em Santo Antônio, a audiência mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, em Rondônia, que acontece hoje, pode apontar uma saída para o fim da greve. O TRT considera as duas greves ilegais e permitiu às empresas suspender o pagamento referente aos dias em que os trabalhadores estão parados. E você acompanha ainda nesta edição, Núcleo de Pesquisa da UFPA apresenta estudos sobre AIDS, Programa de Formação de Políticas Públicas Capacita Leigos em Giparaná, a dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas e atividades estimulam o desenvolvimento de portadores de síndrome de Down. Neste período, o comércio de ovos de chocolate está bastante aquecido, e em 2012 estão mais caros. Segundo uma pesquisa feita pelo Diese Pará, houve reajuste de 6% nos preços dos ovos de Páscoa. Esse reajuste não foi uniforme, podendo haver variação nos preços dependendo do local da comercialização. O público infantil ainda é o grande foco das empresas que fabricam os ovos de chocolate, pois oferecem ovos com temas de desenhos animados e brindes diversos. Os ovos de chocolate tamanho 15 de 180 gramas estão sendo vendidos em média a R$ 22,80. As barras de chocolate de mesmo peso são vendidas em média a R$ 4,80. Um teste feito pelo Inmetro Pará constatou que o consumidor pode adquirir os ovos sem preocupação. O teste foi feito com 170 ovos de 13 marcas diferentes. Todos os produtos foram aprovados. Foram testados o peso dos chocolates e os brindes contidos nos ovos. O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de ovos de Páscoa. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates revelou que em 2011 foram produzidas cerca de 25 mil toneladas de chocolate, o equivalente a 100 milhões de unidades comercializadas. O Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFPA apresenta pesquisas e práticas clínicas e científicas sobre AIDS em um encontro na capital paraense. O seminário reúne professores e acadêmicos de várias áreas da saúde e assistência social. No auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA, professores e acadêmicos de diversas áreas de saúde e assistência social. O primeiro seminário sobre pesquisas em HIV, visando debater o tema que está há anos em andamento na comunidade científica, serve de espaço para discutir assuntos como a política estadual de saúde, além de duas pesquisas produzidas entre os municípios de Barca Arena e Belém. A prática clínica foi feita na primeira e está sendo feita no Hospital Barros Barreto e a pesquisa de campo na primeira pesquisa foi feita na cidade de Barca Arena, em Belém, tentando entender a rede de serviços, fazendo entrevista com usuárias e com profissionais de saúde e entrevistando usuários. E também a questão da pesquisa clínica no hospital. Essa segunda é uma pesquisa de campo no entorno do hospital, Barros Barreto, com entidades que trabalham com prevenção de entidades não governamentais e também no Barros Barreto. Nas pesquisas, se observou que as mulheres são as mais infectadas pelo HIV. Nós temos menos leitos para mulheres e nós temos um trabalho, uma população profissionais de saúde não atentos para essa especificidade, que é a mulher que está se infectando hoje e para essa realidade dela cada vez mais, inclusive em alguns municípios está virando os indicadores, são as mais infectadas do que os homens. Clésio Reis, que participa do grupo de estudos sobre AIDS, é psicólogo e mestrando num trabalho que tem como tema violência auto-infrigida sobre o enfoque no olhar fenomenologista. O meu enfoque é através da análise do discurso, eu vou entrevistar portadores do vírus HIV AIDS, em questão de como eles lidam com essa questão, que sentimentos, como a percepção, os pensamentos que eles têm em relação a eles próprios. Como eles se violentam. Porque tem a questão do preconceito social, existe a questão do preconceito familiar, então o meu, ainda vou dar início na pesquisa em relação a isso, como eles lidam com as percepções, o medo, a revolta, como eles lidam com essas questões. O seminário pretende mostrar ainda o crescimento da taxa de infecção entre idosos e mulheres e também da problemática contemporâneas envolvendo a AIDS. Em 2010, o estado do Pará ficou em primeiro lugar na região norte, com o maior número de pessoas mortas pelo vírus HIV. Atualmente, duas pesquisas realizadas por um grupo de psicólogos da UFPA descobriram que o Pará possui seis municípios com maior incidência de AIDS no país. Desses seis municípios, quatro estão dentro da região metropolitana de Belém. Na lista dos estados com o maior número de pessoas portadoras do vírus HIV, o Pará está no quinto lugar. De que forma que a gente pode intervir melhor, mudar essa realidade. A partir da realidade, entendendo a realidade e a diversidade da Amazônia. A venda de notebooks no Brasil cresceu 60% em 2011, segundo dados da Agência de Pesquisa de Mercado, JGFK. De acordo com o levantamento, foram 5 milhões de unidades vendidas. Os preços dos produtos também caíram 20% em relação ao ano anterior. E mais de um terço do total de unidades vendidas já foi abaixo de mil reais. Um programa de formação continuada em Jiparaná, Rondônia, capacita a sociedade civil organizada para acompanhar e cobrar, junto ao poder público, a efetivação das políticas públicas. A primeira etapa de 2012 do programa de formação continuada em políticas públicas foi realizada durante os dias 16, 17 e 18 deste mês, no Centro de Ocesano de Formação. O encontro tem como objetivo instrumentalizar as lideranças para o acompanhamento das políticas no local. Já não basta a irresponsabilidade do Estado, então é preciso que nós tenhamos cidadãos comprometidos e responsáveis com a política do seu lugar, com a política de Rondônia, com a política brasileira. E, por que não, com também a política mundial, porque é o momento que nós estamos vivendo hoje, momento presente. A temática abordada nessa primeira fase é sobre sujeito, história e praxis política. O assunto discutido foi ministrado pelo assessor Paulo Kerles, formado em ciência política. E eu tenho insistido que todos nós, cidadãos e cidadãs, devemos nos responsabilizarmos pela política pública. Porque não somente porque ali são gastos os nossos impostos, mas é da política pública que vem os bens sociais e a melhora da qualidade de vida para todos. Se nós não focarmos na política pública, sempre vamos deixar as decisões nas mãos de alguns somente. De acordo com o assessor, todo gestor deveria convidar a sociedade para participar da prestação de contas de seu município. Os gestores geralmente escondem e não aplicam aquilo que a lei determina. Eu acho que a pessoa tem que procurar. Da mesma forma que na sua casa você cuide dos seus recursos para que a sua vida e da sua família seja melhor, nós precisamos ir até o espaço público e buscar conhecer como esses recursos estão sendo gastos e aplicados para que também a vida da comunidade seja melhor. A partir do momento que as pessoas vivenciam o curso por três anos, elas têm a incumbência de multiplicar os ensinamentos nos grupos de base. O médico, ao prescrever o medicamento, a responsabilidade é dele. Aí ele está fornecendo serviço. Se esse medicamento é impróprio, se esse medicamento é demais, fez mal, a responsabilidade é dele e todas as consequências são problema dele. Aí pode ser uma questão apurada por via de um processo de relação de consumo, mas pode ser uma questão apurada também por via de um processo criminal, porque em alguns casos a situação pode levar a óbito. Aí cada caso vai ser um caso, de forma que a vítima deve ser o tempo todo protegida, deve ser o tempo todo sujeito dos direitos. As obras do compositor alemão Beethoven serão interpretadas em mais um concerto da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. A apresentação acontece hoje a partir das 20 horas no Teatro da Paz em Belém. A entrada é franca. A apresentação faz parte do ciclo Beethoven, uma série de concertos concebida como uma homenagem ao filósofo paraense Benedito Nunes durante este semestre. As apresentações terão sempre como convidados pianistas paraenses. Hoje, quem sobe ao palco é a pianista Maria Helena Elias. Portadores de síndrome de Down estimulados desde cedo conseguem desenvolver várias atividades comuns às crianças. Com atendimento especial, eles mostram que mesmo com suas limitações, são pessoas felizes. As aulas sensoriais ajudam a desenvolver os movimentos com mais precisão. A alteração genética que ocasiona a síndrome de Down afeta o desenvolvimento determinando algumas características físicas e cognitivas, mas nada que impeça a felicidade. Uma criança dessa é uma benção na vida da gente. Durante muito tempo, a síndrome de Down foi vista como uma doença, trazendo preconceitos da sociedade. E existe muito ainda preconceito, justamente porque as pessoas não entendem que eles são capazes. Se estimulados, se nós trabalharmos desde pequeninos, desde que nasce, eles são capazes. Alguns testes podem detectar se a criança é portadora da síndrome de Down. De cada mil nascidos, existe a probabilidade de um nascer especial. Essa criança tem um ano, então ela está com uma suspeita de atraso no desenvolvimento. E nesse tipo de avaliação, a gente vai perceber qual é a relação dessa criança com o objeto, como ela consegue explorar, se ela tem dificuldade, o sentar dela, a relação que ela, na hora que ela pega o brinquedo e ela interage, e a gente tenta perceber, se a criança não é para o desenvolvimento, se ela não tem um atraso no desenvolvimento, a gente só orienta a família como é que ela pode trabalhar, senão a criança acaba ficando para os atendimentos, que existe uma equipe multidisciplinar. Para o desenvolvimento da criança, alguns cuidados na educação são essenciais. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais oferece oito especialidades médicas e mais o atendimento educacional para 700 associados em Belém. Todo o atendimento oferecido pela instituição é gratuito. Parte das atividades é mantida através de convênios com a Secretaria de Educação e com o Ministério da Saúde. Mas a maioria dos projetos é mantido através de doações. 80% da verba utilizada pela associação vem através dos associados, os amigos da APAI. Por dia, são 300 atendimentos. Edinaldo participa da APAI desde a infância. Hoje, com 22 anos, a mãe percebe a importância do trabalho. Mudou muita coisa que ele não sabia fazer, ele sabe fazer. Ele atende as coisas, ele não é agressivo com ninguém, ele não toma remédio nenhum. E eu adoro que ele esteja aqui. Quando ele não vem, ele fica bravo, meio bravo. Porque ainda mais que ainda tem a bola, que ele gosta muito. Com eles eu aprendo muito. São lições de vida que a gente leva com eles, né? Eles nos ensinam a humildade, a sinceridade, principalmente o amor. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas aqui no jornal através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus